No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês 10 hábitos para você manter a sua casa mais limpa e mais arrumada no dia a dia. Se você chegou aqui, caiu aqui de paraquedas, a primeira coisa que eu quero te dizer é que você não caiu de paraquedas. Nada acontece por acaso. Você está aqui por algum propósito, ou de transformar algo na sua vida, ou de passar esse vídeo para frente e transformar outras vidas. Esse canal aqui não é um canal de dicas para dona de casa. Já passamos dessa fase, mas não quer dizer também que a gente não compartilhe dicas. Dicas é muito importante, mas uma coisa que eu aprendi depois que eu desenvolvi o meu método, meu cronograma produtivo, é que as dicas soltas, elas podem até ter algum efeito aí na nossa rotina, mas não vão nos levar aonde nós queremos chegar. Que é o quê? Bom, pelo menos aqui nesse canal, o nosso propósito é que você tenha mais tempo livre para você, para você fazer coisas muito mais importantes. E nós fazemos isso como? Organizando a nossa rotina doméstica. Então, se o seu objetivo é ter a casa limpa, ter a casa organizada, ter uma rotina organizada, mas para ter mais tempo livre para o que mais importa, você está no canal certo. Porque aqui a gente fala de métodos, de estratégias, para que você implemente aí na sua casa uma rotina produtiva. Dicas soltas não vão te levar a uma rotina produtiva. Porque se levasse, você não estaria aí consumindo um monte de conteúdo, um monte de dica até hoje. Se você ainda está atrás de dicas para organizar e limpar a sua casa, lamento te informar. As dicas por si só não vão te levar à produtividade, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês de hábitos, hábitos rotineiros, para que você tenha a sua casa mais limpa e mais organizada. Mas antes de falar desses hábitos, eu quero te falar um pouco, eu quero te contar um pouco sobre a minha metodologia, tá? O que eu vou falar aqui é parte da metodologia do meu cronograma produtivo. Bom, os hábitos são muito importantes. É o que sustenta a manutenção da ordem, da limpeza e da arrumação da casa. Mas a estrutura do nosso método é criação de rotinas. Então, eu tenho a rotina diária, a rotina semanal, a rotina mensal, a rotina trimestral e semestral. Para quem adquiriu o minicurso Meu Cronograma Produtivo, está muito claro, porque eu já fiz essa criação de rotina para você. Dentro da rotina diária, a gente tem a rotina mínima, que faz parte de hábitos para manter a casa minimamente limpa e arrumada. Mas aqui eu vou falar de hábitos que você vai colocar no seu dia a dia, para ajudar nessa manutenção da limpeza e da ordem. Nesses 10 hábitos, nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas de organização, sobre como sujar menos a casa e como manter essa casa mais arrumada no dia a dia, tá? Então, esses 10 hábitos envolvem tudo isso. Se você não está na nossa comunidade de seguidores, uma comunidade aberta para mulheres, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar lá. Lá eu deixei esses 10 hábitos por escrito, para que vocês avancem melhor na organização da casa de vocês, tá? Então, se você quiser fazer parte da comunidade de alunas, você precisa entrar no link aqui do Meu Cronograma Produtivo e adquirir o minicurso, tá? Bom, e você tem aula para você entender como funciona o cronograma, como que você vai preencher. Você tem um modelo preenchido e ainda você pode tirar dúvida nessa comunidade exclusiva para aluna. Mas se você não é aluna, tem uma outra comunidade para você. Então, faça parte da comunidade, porque eu quero postar conteúdo lá. Inclusive, os vídeos agora de outubro, que são aulas, são conteúdos gratuitos, onde eu te contei tudo e continuo contando sobre o meu método, vai sair do ar o mês que vem. Então, se você não assistiu, assista tudo, tá? Aqui no YouTube é onde eu forneço as ferramentas para vocês, gratuitamente, para vocês fazerem o próprio cronograma. Agora, o minicurso é para quem não consegue fazer sozinho. Assista a primeira aula, tem uma aula gratuita nesse link sobre organização de rotina. Assista a aula, leia o que esse minicurso pode te oferecer. Se você achar que ele vai te ajudar, aí você adquire, tá? Aproveita o preço, tá? R$150,00. É muita coisa que eu estou entregando por o valor de uma pizza. Então, aproveita, porque a partir de novembro, volta para o preço normal. Às vezes a nossa casa está tão bagunçada e a gente fica preocupada com a ALD, com a faxina, com não sei o quê. E foca nisso aqui. Foca em adquirir esses hábitos, em praticá-los. Isso aqui vai te ajudar a ter tempo para você planejar a organização técnica, planejar a limpeza detalhada, porque são coisas que demandam mais tempo. Você precisa organizar a sua rotina antes que... Gente, anota para vocês. Só colocar aí na geladeira de vocês e começar com esses hábitos. Então, vamos lá para o primeiro hábito. Tenha superfícies mais livre possível. Superfície aqui é o quê? É a mesinha de estudo, é a bancada da cozinha, é barzinho, buffet, mesa de jantar, mesa de centro, mesa de canto, mesa de cabeceira e bancada de banheiro, tá? Tudo isso eu estou chamando de superfície, porque quanto menos coisa você tiver exposto, menos trabalho vai te dar. Então, diminui as coisas, faz um destralhe ou coloque em organizadores, fechado, coloque em gavetas, parte das coisas. Segundo hábito, aspire a sua casa ao invés de varrer. Varrer casa, levanta pó. Suja a coisa que estava limpo. Suja a parede, suja eletro, suja móveis, suja sofá, suja a mesa de jantar, por mais que você não perceba. Então, opte por aspirador. Não tenho aspirador, vale a pena investir em um. Muito a pena. Não posso comprar. Passe pano molhado. Terceiro hábito, limpe respingos na cozinha ou no banheiro ou qualquer área da sua casa assim que espirrou, tá? Espirrou, pasta, já limpo. Qualquer espirro, limpa na hora. Estou fazendo comida, dê uma espirrada ali no fogão. Na hora que eu tiver um tempinho, já vou lá e limpo. Não precisa esperar a hora de limpar o banheiro, a hora de limpar a cozinha, para limpar esse tipo de coisa. Vai por mim, que isso vai facilitar muito a sua rotina. Quarto hábito, muito importante, retire do seu quarto todo o móvel que tiver ali só para você ficar jogando bolsa e roupa, toalha e eu não sei o que mais. O móvel está ali só com a função de ser um mancebo ou, como eu gosto de dizer, puleiro. Retire esse móvel do seu quarto. Não adianta você falar assim, ah, eu vou deixar essa poltrona aqui, eu quase não uso, mas eu vou me policiar e não vou jogar nada aqui em cima. Joga. Você joga e você vai jogando. Isso é só para adiar, você guardar aquele objeto, aquela roupa, aquela bolsa. Então você procrastina e acaba virando uma bagunça no seu quarto. Acaba ficando com um aspecto pesado. E o quarto é um lugar que tem que estar clean. É um lugar para se relaxar, para você descansar. Então não vale a pena você ter uma poltrona, uma mesa, uma cadeira para você ficar jogando coisas, tá? E isso vai facilitar muito você manter sua casa limpa e arrumada. Porque na hora de limpar você não tem que ficar resolvendo coisa que você já deveria ter resolvido antes. Quinto hábito, na cozinha, evite ficar refogando os alimentos em óleo muito quente. Esquentou demais? Desliga um pouquinho, deixa esfriar um pouquinho e depois você refoga. E outra coisa que você pode fazer também assim que se refogar é tampar. Enquanto estiver ali estourando aquele óleo, aquela coisa ali, dá uma tampadinha, abafa. Isso vai fazer com que suas paredes, seu fogão e suas bancadas se mantenham mais limpos. E até os elétrons que às vezes ficam expostos. Algum pote de tempero. Enfim, tampa, abafa, depois você abre de novo, tá? Vai por mim, gente. É assim que eu mantenho a minha cozinha limpinha, sem aquelas gorduras grossas. Aparentemente tá sempre limpinha. E isso facilita muito quando eu vou fazer LD na cozinha. Me dá bem menos trabalho. Então vai por mim. Eu tô compartilhando com vocês aqui coisas que funcionaram aqui em casa. Que fizeram a maior diferença pra que eu tenha mais tempo livre hoje. Sexto hábito. Quando a gente chega na rua, a gente chega com chave, com carteira, com bolsa, com casaco, com guarda-chuva. Lidar com tudo isso é complicado. Às vezes eu chego, já vou organizar a coisa na cozinha, então eu acabo deixando isso ali em qualquer lugar. Se eu coloco prateleiras, ganchos ou até mesmo um aparador ou alguma mesinha, qualquer coisa, ali no hall de entrada, na porta de entrada, eu já defino que esse tipo de coisa já vai ficar ali. Então por mais que às vezes fica assim meio com aspecto bagunçado, é o lugar que foi determinado. Eu defini, aqui nós vamos colocar a chave, nós vamos colocar o guarda-chuva, nós vamos colocar a bolsa, lancheira da criança, os sapatos, tudo organizado. Arruma o organizador e coloca isso já na porta da entrada. Porque aí você não tem que se preocupar em ficar guardando isso depois. Você não vai perder tempo levando isso lá pro quarto. E são coisas que a gente tá usando no dia a dia. Então se eu organizo isso na entrada, facilita muito o meu dia, tá? Agora eu não vou colocar uma mesa ali e ficar entulhando um monte de coisa ali, gente. Esse organizador é pra colocar coisas que eu vou chegar da rua, preciso ter um lugar pra guardar e quando eu vou sair eu vou pegar aquilo também, tá? Não é pra virar a casinha de todos os sapatos da casa, de todas as bolsas. Não, é a bolsa do uso. Essa semana eu tô usando tal bolsa, então é essa bolsa que vai ficar ali. E se você achar ruim deixar ali, deixa esse organizador como provisório. Eu vou colocar bolsa, as coisas aqui, até eu ir lá pra dentro. Quando eu for lá pra dentro eu guardo no lugar que eu gosto que fique. Então é importante ter esse organizador. Até porque não é só a gente também. Às vezes eu até tenho o hábito de chegar e já guardar, encaminhar minhas coisas. Mas meu filho não tem, meu marido não tem, minha filha não tem. Então se eu estipulo que ali é o lugar de colocar esse tipo de coisa, então pelo menos as coisas ficam todas reunidas nesse lugar. Depois você pode pedir pra cada um guardar o seu. Se não guardar, tudo bem. Tá no lugar que tem que estar. Isso é o mais importante. Lugar definido pra pôr as coisas. Casas que não tem isso, acaba que você acha bolsa, roupa, camisa, agasalho, lancheira, carteira, chave, espalhado pela casa. É no rack, é no sofá, é na bancada e na mesa de jantar. Veja bem o quanto um organizador no hall de entrada vai fazer diferença no seu dia. Vai por mim que essa também é uma estratégia que eu apliquei aqui em casa e que deu muito certo. Sétimo hábito, tenha uma lixeira em mesa de home office. Escritório, lugar que você trabalha, lugar que seus filhos fazem tarefa, lugar que sua filha estuda. É importante ter uma lixeira, gente. Porque acaba ficando papel amassado, raspa de lápis em qualquer lugar. Então se você tem a lixeira, eles já vão pegar tudo isso e colocar na lixeira. A hora que você vai fazer a limpeza do quarto ou do escritório, tá tudo muito mais fácil. O oitavo hábito é você ter um kit de limpeza no seu banheiro. O kit é você que vai montar. Mas é no mínimo um borrifador com rolo de papel toalha ou rolo daqueles papéis permanentes, sabe? Que parece mais um tecido, mas que você usa e joga fora. Por quê? Isso ajuda muito você manter o seu banheiro limpinho. Então mesmo que não seja dia de fazer a manutenção no banheiro, você viu uma sujeira no espelho, você já limpa. Pra fazer a rotina mínima é fundamental. Além disso, você só vai precisar de um produto pra jogar dentro do vaso, um produto desinfetante. Então tenha um borrifador com um produto que desinfeta. Pra você manter no dia a dia o seu banheiro mais limpinho. Se esse produto com esse rolo de papel toalha ou de papel permanente já está dentro do seu banheiro, você ganha tempo, porque você vai fazer a rotina mínima, o que você precisa já está ali. Além disso, só o produto. Esse produto de colocar dentro do vaso, ele pode ficar também atrás do vaso. Se eu deixo pra ir lá na lavanderia pra buscar isso, já não vou fazer ou vou gastar tempo, tá? Então mantém esse kit dentro do seu banheiro. Não tem espaço no armário? Arruma o espaço. Não tem de jeito nenhum? Faz um destralhe. Ainda assim, não tem espaço dentro do armário, compra um pote bonitinho, pode ser até redondo, quadrado, que ele ocupa o espaço mais na vertical do que na horizontal. E deixa num cantinho no banheiro. Coloca o borrifador, coloca o produto de vaso, coloca o rolo de papel ali dentro, tampa e pronto. Arrumou um lugar bonitinho pra você colocar seu kit de limpeza. E como eu disse, é no mínimo o borrifador e o rolo de papel toalha ou papel permanente. No mínimo isso. Se você quer colocar mais alguma coisinha, fica a critério. O décimo e último hábito pra você manter a sua casa limpinha e arrumadinha no dia a dia, é você planejar as suas limpezas semanais. Porque veja bem, todos esses hábitos é pra você manter a sua casa arrumadinha no dia a dia. Mas é importante você planejar as limpezas semanais. Por quê? Porque as limpezas semanais são aquelas limpezas que demandam mais tempo. Elas não são feitas rapidinho. Eu posso até fazê-las mais ou menos rápidas se eu dividi elas durante a minha semana. Então, cada dia eu vou fazer um pouquinho. É o que eu faço. As minhas limpezas semanais, as básicas, eu faço em três dias. Eu faço uma parte na quarta, uma parte na quinta e uma parte na sexta. Não faço num dia só. Aqui eu não estou falando de limpeza detalhada, que é mais profunda. Estou falando daquela limpeza que a gente precisa fazer toda semana. Então, tenha essa lista de tarefas semanais. Se você ainda não tem o cronograma produtivo, você não é aluna do meu cronograma produtivo, faça o planejamento das suas limpezas semanais. Porque veja bem, a gente vai por etapa. A gente falou aqui de hábitos diários. Agora a gente está falando da rotina semanal. Para você organizar, para você dividir essas limpezas aí na sua semana. Para que você mantenha a sua casa mais limpa e organizada. Então, nesse primeiro momento, tenta se ajustar com os hábitos. Tenta se ajustar com a rotina de limpeza diária, com as tarefas diárias, que não é só limpeza. Tenta se ajustar também com essa limpeza semanal. E depois que você ajustar, você vai ver que vai aparecer tempo no seu dia. E aí você vai planejar as outras limpezas mais profundas. E é assim que a gente vai organizar na nossa rotina, tá? Não esqueça de conferir os links que eu vou deixar aqui embaixo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!